Fala família do canal Rani Langerri, tudo bem com vocês? Pois bem família, hoje estamos com esse personagem aí, Coroné Pissé Que é feito aí por Vital Medeiros Família, eu vim aqui pra pedir pra você fortalecer o canal aí desse artista de Caruaru Um cabo arretado, um cabo humilde Vamos lá família, fortalecer, o link tá aí na descrição, tá? Vamos ouvir ele Alô pessoal, aqui quem tá falando é Vital Medeiros Ele que faz o personagem, o Coroné Pissé E eu tô pedindo a você pra se inscrever no nosso canal aí Coroné Pissé, se inscreva no nosso canal e curta a nossa resenha Coroné Pissé, tudo de bom pra você Família, vocês ouviram o recado aí do Coroné Pissé Desse cara arretado aí, né? Que é o Vital Medeiros Quem puder família, fortalece o canal dele lá Dá uma moral pra ele lá família Eu tô pedindo aí, gentilmente aí Eu sei que vocês vão atender isso Vocês que gostam dos meus vídeos Vocês que gostam da minha forma E tem uma novidade pra vocês família Ele vai começar a fazer vídeos aí conosco, tá família? Pra gente fazer o canal dele crescer Eu quero agradecer a todos aí desde já Que vão se inscrever no canal dele Que Deus possa abençoar você, sua família E que Deus possa aí abençoar aí a sua família E tenha um Feliz Natal